Hoje iniciou a Semana Literária na Escola Deodoro da Fonseca, aqui em Novo Hamburgo. Entre histórias infantis e apresentações artísticas, as crianças aprenderam a cuidar no meio ambiente. A Semana Literária segue até o próximo sábado, onde além dos alunos, os pais também podem participar da atividade. A iniciativa preparou diversas atrações para esta Semana Cultural na escola. A professora organizadora diz que já neste primeiro dia, as crianças estão empolgadas e envolvidas com esta forma diferente de aprender. Hoje é o primeiro dia, mas eles já vêm de encontro, conversar, perguntar, e toda essa questão da decoração já mexe muito com eles. Entre os alunos que se divertem e aprendem com a Semana Literária está a Tayane. A estudante gosta da iniciativa pela variedade de atividades e ainda por dar oportunidade a cada um dos alunos. Eu acho bem legal porque a gente aprende bastante histórias, bastante projetos, dança, essas coisas, que todo mundo mostra seus talentos na Semana Literária. Eu acho bem interessante. Neste ano, o tema principal é a preservação na natureza. Mas além das atividades de literatura, os alunos aprendem outras áreas da cultura, como a dança, por exemplo. As alunas fazem parte do grupo de dança da Escola Presidente Rodrigues Alves, que foi convidada a participar. Mas durante a semana, outros convidados também vão estar presentes no evento. Annelise conta que a escola vai receber a visita de uma escritora, homenageada na edição deste ano. Todos os anos nós convidamos uma autora para estar presente aqui na escola. E ela vem então e traz o trabalho, mostra como é que é feito um livro, no que ela se inspira, as crianças fazem perguntas para ela. Para encerrar, os alunos participaram da Hora do Conto, com uma história bem divertida que teve a participação dos professores. As senhoras conseguem mais rápido do que eu, mas os meus amiguinhos ainda, os que eu encontrei pelo caminho todo. A escritora homenageada pela escola é Berenice Gelen Adams. A visita dela está agendada para a próxima quarta-feira. Lembrando também que a semana encerra no próximo sábado e está com visitação aberta. Tchau.